Vindo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ela amava, Jesus disse à mãe, mulher, és o teu filho. E depois disse ao discípulo, és a tua mãe. Vindo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ela amava, Jesus disse à mãe, mulher, és o teu filho. E depois disse ao discípulo, és a tua mãe. A Virgem Maria, Rainha do céu e Senhora do mundo, permaneceu fiel junto à cruz de seu filho. Vindo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ela amava, Jesus disse à mãe, mulher, és o teu filho. E depois disse ao discípulo, és a tua mãe. Vindo sua mãe que estava junto à cruz de Jesus, estava sua mãe. firme na fé, confirmada na esperança, abraçada no fogo da caridade. Vindo sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ela amava, Jesus disse ao discípulo, és a tua mãe. Jesus disse à mãe, mulher, és o teu filho. Amém. 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 Amém.